Benedetto faz revelação sobre o Inter. Arangues diz que quer voltar ao Chile. E depois do golaço, será que Luka vai receber mais oportunidades? Eu te conto tudo depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal Muitos Assuntos. A revelação de Benedetto sobre o Internacional. E o Arangues, que está afim de voltar para o futebol do Chile. Além disso, eu te conto se o Luka, depois do golaço, que você também vai ver nesse vídeo, se ainda não viu, vai ter mais chances no elenco principal. Então já te inscreve aqui no canal, senta o dedo no like, para a gente promover ainda mais o nosso conteúdo. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, que todos os conteúdos aqui são oferecimento de KTO. Acessa kto.com, cria uma conta. Quando tu completares teus dados, vão te pedir um código promocional. Daí você escreve o meu nome, Marinho. Porque com o meu código, você ganha 20% de bônus de presente para começar a dar aquela brincada e ganhar uma grana em tudo que é esporte. Esses 20% do teu primeiro depósito, se você perder, ele volta para a tua conta, para você apostar de novo e botar aquele pila no bolso. Então acessa kto.com. E agora bora falar do Inter. A revelação de Benedetto sobre o Internacional. Eu fui dar uma pesquisada quando eu vi essa frase do Benedetto, que daqui a pouco eu vou colocar num card para você ler aqui no vídeo. Quantas vezes eu já tinha falado do Benedetto aqui no canal? Eu encontrei vídeo de fevereiro, de março, de abril. Olha, desde o início, a abertura aqui do canal, eu fiz no mínimo cinco vídeos falando sobre o Benedetto. Porque o Inter queria, depois não queria. Daí ele dava uma declaração. Será que vem? Será que não vem? O Inter chegou a abrir espaço na folha de pagamento para receber esse jogador que nunca fechou com o Internacional. Ele foi definitivo em entrevista à ESPN da Argentina. Ele falou que recebeu proposta do Inter e que disse para o empresário dele, olha aqui, meu amigo, para o Brasil eu não vou. Eu não quero jogar em outro país da América do Sul que não seja a Argentina. Ou ele ficaria no Boca, ou ele encerraria a carreira. Ele foi taxativo, ele foi definitivo. Isso afastou totalmente a chance do Benedetto jogar no Internacional. Depois dessa declaração, eu espero que nós não tenhamos novas especulações com esse jogador. Acabou, gurizada. Já tinha acabado em outros momentos, mas agora é mais forte ainda. Confere aí no card o que disse o Benedetto, toda a frase, a declaração, detalhadamente sobre proposta do Internacional. E por falar em declaração, o Charles Arangues deu entrevista para a imprensa chilena e revelou o desejo, atenção, o desejo de voltar a atuar no futebol do Chile. O Arangues disse que tem vontade de encerrar a carreira dele na Universidade de Chile, o time que ele começou. Ele deixou claro que ele tem contrato com o Inter até o fim do ano que vem, mas que ele vai sentir as coisas. Ver como é que o corpo dele responde, porque ele ficou muito tempo parado antes de voltar para o Internacional. Uma lesão grave lá na Alemanha, teve mais de ano, me parece, ou quase um ano parado. E ele vai sentir como é que o corpo dele lida com a rotina de jogos. Se ele perceber que não vai conseguir jogar por muito tempo, ele vai tentar acelerar o processo de volta ao futebol chileno. Hoje e agora não existe nenhuma chance ou expectativa do Inter perder o Arangues. Como ele mesmo disse, ele está preso sob contrato e com objetivos no Internacional. Mas para o futuro, para o ano que vem, se ele perceber que as coisas estão ficando complicadas sob o ponto de vista físico, ele pode começar esse movimento para encerrar a carreira na Universidade do Chile. Vamos curtir um card aí para você dar uma lida exatamente o que disse o Charles Arangues para a imprensa chilena. Para fechar esse vídeo, vamos ver o golaço do Luca. A imagem não está tão boa porque eu gravei da TV, tá? Porque se eu pegasse o vídeo do Sport TV mesmo, ia me dar direitos autorais aqui e iam me derrubar a monetização do canal e todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas se eu gravei da TV, dá para ter uma ideia como é que foi o golaço, o chapéu e o voleio. Um baita lance do Luca no jogo de ontem que o Inter empatou com o Grêmio e depois perdeu nos pênaltis na Copa do Brasil Sub-20. Curte aí o vídeo e depois eu vou te contar se ele vai ou não receber mais oportunidades no time principal. Esse golaço recebeu elogios do Rafael Sobbs, recebeu elogios do Magrão, recebeu elogios até do Eduardo Cudê que gostou do que viu do Luca no jogo do Sub-20. Isso não quer dizer que ele vai passar a ser titular do Inter, tá? Vamos com calma, vamos passo a passo. Mas ele ter jogado bem, ter mantido o ritmo de jogo, ter mostrado argumentos, quem sabe, para postular algo maior na equipe, é um caminho, é um indicativo positivo para ele. O que a comissão técnica do principal pensa sobre o Luca? Que é um jogador com potencial gigantesco, mas que tem que entrar aos poucos, entrar paulatinamente, ganhando minutos devagarinho, porque ainda precisa amadurecer bastante. Ele ainda tem que entender as diferenças entre o jogo de categorias de base e o jogo do time principal. Ele até já está entendendo, mas para conseguir manter um nível de rendimento por mais tempo, por 90 minutos, para ser tudo o que se espera dele, ainda falta um pouquinho. E o Inter está cuidando para não, daqui a pouco, colocar o Luca de qualquer maneira no time. Daqui a pouco, como todo jovem, ele oscila um pouquinho, vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. E daí a torcida já vai pegar no pé, já vai dizer que não serve, já vai criar um problema todo, como já aconteceu com vários outros jovens. Eu sempre cito aqui o que aconteceu com o Léo Ortiz, que foi catapultado para o time principal do nada, virou titular no ano mais complicado da história do Inter, que foi 2017, e que se decidiu que ele não servia mais. Mandaram de graça para o Bragantino, depois ele começou a jogar muito bem, chegou até a seleção brasileira, o zagueiro Léo Ortiz, que ainda está no Red Bull Bragantino. Isso é só um exemplo de como o lançamento de jovens tem que ser bem tratado, tem que ser bem cuidado e é isso que o Inter quer fazer com o Luca. Mas resumindo, ele agradou, ele mostrou bons argumentos, o Inter confia no potencial dele e ele deve receber cada vez mais minutos do Eduardo Cudê. Clica no vídeo que apareceu na tua tela, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau!